É bonita Não ia jogar fora não Não ia jogar fora Se eu quiser fazer amor de sexo, eu vou Eu vou de ser ela Ela é casada e eu tomo a vida dela, deixa eu ver É lindo o marido dela É esse aí? É o cara bacana mesmo Eles são lindos Esse é o casal? Lindos Mas ela agora melhorou um pouco Porque aquela foto de mim tava muito magra Ela é magrinha Ela é da Globo, hein? Tem dois filhos? Como é que você sabe? Que é fofoqueiro Fofoqueiro Rodrigo, Hilmer É isso? Pois é Fernanda, eu vou me calar, mas não vou me calar agora Eu vou fazer uns dez programas só falando de você Tchau 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 Tchau